Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar minha rotina da natação. E aí que eu vou mostrar o que que eu tra... Como é que é? Eu falo pra você tra... É, a gente vai mostrar, galera... Gente, antes de ir pra natação, deixa eu só falar aqui. Vocês tem que comer uma coisa antes, porque quando acaba a natação, você fica com uma fome, e a mamãe tem que levar um alanje pra vocês, eu tô comendo chocolate. Isso. A natação de Lu, gente, é na segunda e na quarta. Na segunda é bem mais corrido, né? Porque o irmão dela tem futebol, e hoje é mais tranquilo. Então a gente resolveu gravar, mostrando a rotina da natação. Essa é a mochila, a gente leva... Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Aqui tem as toquinhas, óculos... Quem não sabe, eu faço natação, me pega mais no Instagram, eles têm Instagram, e talvez a gente possa passar o Instagram pra vocês. Aliás, a gente já passou, né? Não, vamos fazer. Gente, posso falar, professor? A gente leva aqui... Essa toquinha aqui é do meu irmão, a verde é do meu irmão, e essa aqui é minha, porque a laranja é do mais pequeno. Do menor, né, Lu? Se fala. Pequeno. Isso. Aí a gente leva também toalhas, né? E a roupinha... Comi já. A roupinha... Lu já tá com um maiôzinho aqui debaixo da roupinha, né? Lu, hoje é o rosa. Lu tem dois, o rosa e o amarelinho, hoje é o rosa. Chega lá, a gente tira. E a segunda é o amarelinho? Isso. Então, a segunda é o amarelinho e na quarta é o rosinha. E a gente trouxe água. A gente leva água também, né? E a gente leva duas chuchinhas pra amarrar o cabelo e quando acaba, gente. Eu já vou falando com vocês, quando eu chegar na natação, eu vou falar baixo porque as pessoas podem se contar. Não é sinal que eu tenho vergonha, mas é porque elas podem mostrar... Isso. Não pode mostrar as pessoas, né, gente? Então, nós vamos ter muito cuidado em mostrar a natação, porque não pode mostrar as pessoas. Ah, gente! Então, vamos lá. E você tem que levar um chinelo também, ó o meu chinelo. É, Lu vai de chinelo, que é mais prático, né? Já com essa calça aqui dobrada, pra ficar uma coisa mais fácil de vestir. É roupa de frio, gente. É, o casaquinho, né, gente? Indispensável, porque tá fazendo muito frio aqui à noite. Então, é isso. Vamos lá, Lu? E, gente, pera aí. Ah, sempre antes de ir, Lu vai ao banheiro também fazer xixi primeiro, né, Lu? Porque quando chegar lá é meio corrido, então... Lu, vamos? Eu vou só gravando. Eu sei, mas dá tchau pro pessoal pra gente continuar gravando. Então, esperem, viu, galera? Vamos continuar gravando. Gente, a gente esqueceu de falar também que a gente sempre leva um álcool, porque esse álcool aqui... Normalmente você tá levando só o álcool ou só esse aqui mesmo? Só esse aí mesmo. Mas sempre tem que levar o álcool, né, Lu? E máscara, né, galera? Porque Lu só tira máscara na hora de nadar, né, Lu? É. Então, na ida, não só o pequenininho mesmo. Vamos. E a gente coloca naquela bolsa de mim mesmo. Isso. Gente, agora são 5h40 aqui. E a minha natação começa... 4h40 já. Já. E a natação começa às 6h. Então... Termina... 6h45. Termina a sua, começa a dele. Deixa eu acender a luz aqui. Então, vamos lá. E eu já falei que eu sou antes dele. Gente, a gente... Gente, a gente já tá chegando lá, né? A gente acabou de sair de casa. E eu já coloco a minha máscara pra colocar quando chegar. E aqui, ó, gente. Olha, ai, meu Deus. Eu já tô muito ansiosa pra gravar pra vocês. Gente, se vocês estão animados pra ver a minha rotina e a natação, eu tô muito. E, gente, se vocês estiverem escutando minha voz baixa, é por causa das pedras que tem aqui. E não dá pra escutar quase nada, tá? Principalmente com a máscara. A gente já tá no centro. Minha mãe tá... Tá perto, mamãe. Não. Tá bom. Não, 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 não. Gente, acho que deve ter que ver eu gravar pra vocês. A gente tá quase chegando. Ou não, né? Eu comecei a gravar agora porque a gente já tá no centro. Então, quando chega, quase chega lá, eu gravo pra vocês. Gente, a gente já chegou. E eu vou ficar calada, porque eu não sei. Gente, a gente tá chegando. E aí eu vou mostrar. Vamos ver ela. Vamos. Obrigado. Já estamos aqui na natação, só que aqui a gente vai gravar todo mundo. Agora a Lu vai trocar de roupa, né Lu, pra começar, tá? Vale. Como você tá fazendo? Como você tá fazendo? Eu vou pegar ela. Como você tá fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.